Fala, fala galerinha da Semprequênia, olha quem tá aqui, Lavínia, Lavínia tá aqui galera, estamos aí, botando uns doguinho para recriar aí, né, e vamos que vamos galera, hoje aí, quarta-feira, né, estamos aí com as molecadas aí, e a Lavínia hoje veio aqui no canil para poder brincar com os doguinho também galera, mas antes de seguir esse vídeo, fala Lavínia, olha Lavínia, eita, aí, Fala, fala galerinha, é isso aí galerinha, estamos aí com o nosso Hot Wheels, nossa Kit Kat aí galera, tá, essa cadelinha vai vender ela aí, ficou aqui no canil, aí, no pé de gris dela tá como porra, eu já botei o nome Kit Kat, quem tiver uma sugestão boa aí com nome bem bacana, né, se quiser sugerir aí, a Semibuquena agradece, a cadelinha é bem miniatura, bem pequenininha, né, e a Lavínia tá aqui do meu lado aqui, ó, é nenenzinho né filho, é o bebezinho, e aí galera, brevemente aí ó, nosso Hot aí vai tá produzindo já, né, o intuito nosso aqui é jogar ele nela, ela também tá bem nova, né, então, aí vai dar coisa boa aí galera, vamos que vamos, hein, é o que eu falo pra galera, acredita no nosso trabalho aí que a gente tá buscando uns dois bacanas, tentando abaixar o plantel, botar abaixo de 25, já conseguimos já, né, temos aqui o Mini Porsche que tem 19, temos a Lamborghini também que tá nessa faixa de 19, né, temos aí o Rolex que tá na faixa de 24, 25, então graças a Deus eu atingi uma meta aí de, de 25 pra baixo galera, alguns dogs nossos aí, né, claro que a gente tem aí o, tem um Playboy que tá lá com o nosso amigo Alzeve que tem 31 e meio pra 32, temos aqui o, o Espanhol, o Espanhol tá na baia de, na baia dos 25 a 26, né, então galera, os cachorros tá bem, bem curtinho, tá vindo mais doguinho bacana aí, estamos com dois dogs aí que vai ficar pro plantel galera, top, breve, breve a gente vai tá mostrando pra vocês aí, deixa ele afirmar legal pra gente tá divulgando aí pra vocês, então novidade é legal, dog bem bacana, né, né, e vamos que vamos galera, a Sembukeni, realizando sonho, e aquela galera que acredita no nosso trabalho aí ó, tá buscando nossos dogs, temos ali ó, 3, 3 de machinho, o Trilac, a venda, a estrutura absurda tá, quem conhece o Playboy aí, a tequila, sabe como é que é a estrutura, então chega na Sembukeni galera, não fica perdendo tempo não, que o preço é bem em conta, tá, é um precinho de, pô, de desapego mesmo, que a gente aqui não tá no intuito de ganhar dinheiro em cima de cachorro, graças a Deus, como eu sempre falo, eu não dependo de cachorro pra sobreviver, entendeu, então cada um que sou cada um, aqui na Sembukeni funciona assim, o cachorro tem que se pagar, entendeu, isso pra gente que importa, agora o valor a gente escolhe o valor que a gente quer, a gente não vive em pró de ninguém não, tem canil que tá estragando a raça, não tá estragando nada, entendeu, a gente tá levando e realizando sonho pra um lar, né, trazendo uma família feliz aí, fazendo uma família feliz, como já fiz vários, fiz vários amigos, tem nosso amigo Reginaldo lá de São Paulo, adquiriu uma filha da Miuk, Reginaldo, um grande abraço aí meu parceiro, tem lá o Naldinho, também outro criador agora também lá, entendeu, top, tá produzindo bastante dog lá bacana, tem um Taz lá que é filho do Dry, top, graças a Deus também adquiriu duas cadelas comigo aqui, tem nosso amigo Robson, adquiriu seis dog, né, e tem bastante gente aí galera, bastante gente aí, tá aí ó, tem lá o Ozebio lá que tá com bastante dog agora, só pequenininho, breve, breve filhotada chegando, vai tá lá já divulgando pra vocês, e vamo que vamo galera, vamo que vamo, vamo que vamo a Sembukeni realizando sonho, né, então vamo pra cima galera, é isso aí, um vídeo rápido aí pra vocês aí, tá? Tchau, 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 tchau,